Fala, opa, fala galera, deu uma escorregada no mouse aqui, estamos de volta com a Arena Cup 5, agora um Zeg contra Zeg fantástico entre o brasileiro da Com e o jogador, se não me engano, chileno Ren, válido pela rodada número 2 da Arena Cup 5, o mapa é Test Bug, é um mapa muito interessante, o que eu tenho para começar a dizer de Zeg contra Zeg, aproveitar que esse começo é um pouquinho mais mordo, é que o jogo Zeg contra Zeg tem mudado muito, eu jogo de Zeg, então eu tenho visto uma mudança progressiva e rápida até de Zeg contra Zeg, muitas estratégias estão aparecendo, algumas estratégias ficaram bem mais fracas, como exemplo, aqueles ataques iniciais com Zegnides e Tatu Bombos, os jogadores estão indo para um jogo mais macro, então não estranhe se a gente assistir um jogo muito forte com Infestadores, Infestadores tem dominado bastante essa match, ou um jogo muito forte com Mutaliscas, são as duas principais vertentes que podem ir para um jogo com Lorde das Castas ou com Mamutos. Vamos esperar muito cedo ainda, os dois jogadores indo para uma ordem de construção bem padrão, é importante que ninguém quis expandir direto, os dois abriram o primeiro gas no 15, vão abrir o fosso de desova, vamos ver se tem algum tipo de posicionamento que eu queira destacar, não, os dois jogadores construíram bem abertos, eu normalmente gosto de já dar uma fechada aqui, eu vou fechando as entradas que eu posso para minimizar os problemas com Tatu Bombas, os dois jogadores vão vindo para uma ordem de construção bem padrão, nada muito diferente, eles começam a espalhar os seus suzeranos, é muito importante isso, se você é jogador novato, se você joga de Zeg, no Zeg contra Zeg, o posicionamento inicial de suzeranos é 50 a 60% de chance de fazer você, ganhar ou perder um jogo, mais de 60%, se você posicionar seus suzeranos errados, você perde o jogo, então a gente, vou aproveitar quantos jogadores não começam a ação, a gente vai começar a mexer um pouquinho nesse posicionamento de suzeranos, um posicionamento de suzerano importante é muito bom ter na porta da saída da base do seu adversário, por isso que o Ren já coloca o suzerano dele aqui, já está trazendo um outro que é para a porta dele de saída também, que é uma região muito complicada, o Dacon também já traz o suzerano dele para essas regiões, então são as primeiras regiões que precisam ter um controle por parte dos jogadores, a gente começa a ter um ninho de tatu bomba para o Dacon, isso já é uma diferença, o Ren fez uma mudança aqui, isso aqui é importante também galera, ele tira a aceleração metabólica e deixou só um trabalhador no gás, então o que provavelmente quer dizer isso aqui? que ele não deve ir para baratas tão rápido, ele deve ficar nos erguinites com tatu bombas pelo menos por um tempo, talvez tirar uma expansão, o nosso amigo Dacon não, por sua vez Dacon tira um tatu bomba e mantém 3 no gás, então a gente vai ver um ataque muito forte do Dacon com uma defesa razoável do Black, o Black tem que otimizar as defesas dele, senão ele vai rodar, porque ele está justamente fazendo o que eu falei, está tirando uma expansão, então o Black vai ter uma vantagem na quantidade de larvas, só que ele vai ter que defender Zergnidio contra tatu bomba, então vai depender de um micro muito bom, de um posicionamento de suzerano melhor ainda, ele não tem um posicionamento tão bom do suzerano dele, ele poderia ter um posicionamento aqui, ele já pode perder, vamos ver, olha o Black não posicionou, nossa senhora, foi o que eu falei, vai ser GG já, vai ser GG, não posicionou o suzerano, e pode ser GG já, vamos ver, vai pegar a rainha aqui, o Black deu uma bobeada nervosa, o narrador comentarista, mandou bem, vai perder tudo agora, não estava defendendo aqui, nossa senhora, vai ser GG já, Black bobeou nervoso, nervoso, já vai perder todas as suas tropas aqui, vai ser GG, fica até como tutorial Zerg esse jogo, que eu acabei narrando exatamente o que aconteceu, e GG galera, GG.